Tá aqui só o pó da rabiola cortando parelho aqui na obra aqui. Aí eu dei vontade de tomar um cafezinho, só que não tem copo, tá ligado? Tem copo de jeito nenhum. É isso aí. Agora eu te falo um negócio. Se você estiver na obra e não tiver copo pra tomar café, não tiver garrafa, meu amigo, se vira. Olha, mostra aqui pra mim. Segura aí, segura aí. Então, pessoal, vocês estão vendo aí uma coisa simples, fácil e prático de fazer. Em poucos minutos ele fez esse copo. Ó, cortei a garrafa, simples assim, muda pra cá que o pessoal vê que nem isso aqui, ó. Aqui é tudo ao vivo, quem faz, faz ao vivo. Ó, corta, você corta a garrafa assim, ó, de refrigerante, você corta. Aí você faz um encaixinho aqui, um furi aqui do lado que não chega muito embaixo. Só encaixa assim, ó. Isso, olha pessoal. Como é que é? Foi. Deixa eu mostrar aqui. Isso você também pode fazer em casa, você que está aí na quarentena, sem fazer porra nenhuma. Faça aí. Aqui, ó. Tá vendo assim, né? Aqui, ó. É lavável, né? Também, né, senhor? É lavável, útil na obra que não tem copo. Agora eu vou botar o café pra você. Acompanha aqui, firma o convite. Acompanha aqui, eu vou pôr o café aqui, ó. Aqui tem micro-ondas, entendeu? Micro-ondas, tem tudo aqui. Não, não, não. Essa frutinha ali. Ó, o café na xiquinha aqui, ó. Certo? Certo? Nossa, parceira, se liga. Agora, levanta aqui pra mim. Aê, rapaz. Ó. Que faz isso? Ó, é. Aqui a alça aqui. Aqui eu tô com a alça, hein, aqui, ó. Se liga. É isso aí. Você tem a xiquinha na alça, você não vai gastar dinheiro com copos de cartão. Já gastei essa semana três fadas, né, Guilherme? Copos de cartão. Três fadinhos de copos de cartão. Porque os caras tomou, joga fora. Aí eu falei, eu comprei o refrigerante. Nós estamos nos agarrar. É, viu? Ok, ó. Você paga aqui mais ou menos 15 a 20 reais num copo desse aqui. Isso aqui não pagou nada. Isso aqui não paga nada. Reciclar, você compra o refrigerante. Se você jogar o vasilhame fora, você faz isso aí, o que ele fez, né, Guilherme? Isso, isso aí, Guilherme. É isso aí. Ó, esse aqui ele já comprou cinco copos, foi seis, entre uma semana. Já é prejuízo, né? Isso aqui tomou, caiu, quebrou, já era. Jogou fora. Não tem como cortar. Tá ligado, mano? É isso aí, parceiro. Falou. É nós aqui, nós se alegra. Estamos ensaiando mais um vídeo. Aqui amanhã nós prometemos fazer mais uma live aí ao vivo. Aqui, ó. Porque nós estamos trabalhando. Ó aqui, ó. Feijoada pronta aqui. Tá ligado? E o pau tá rápido. Aqui. Mas nós também não passamos fome. Aqui tem lanche. Suco. Aqui. Laranja. Ali, a laranja, café. Docinha. Quando for meio-dia tem um bandequinho pra nós comer, né? Micro-ondas. Micro-ondas, quentinho da hora. É isso aí. Estamos encerrando aqui mais um vídeo. Fechou, Jô? Fecha aí. É nós, tá ligado. Salve nós, pauleira.